É pessoal, mais uma viagem aqui, estamos no Pareciga, aqui na região da antiga Mutum, vamos atravessar o trecho. Quero convidar vocês para assistir o vídeo aí até o final, para que você possa ver como estão as obras de alteamento aqui da BR. Só posso adiantar para vocês que as obras estão quase sendo finalizadas, ou seja, falta pouquíssima coisa para a conclusão das obras aqui nesse trecho. E é o que nós vamos mostrar para você que nos acompanha aqui pelo site Ponta do Abunã. E agora nós estamos seguindo rumo à ponte. O trecho em obras começa logo ali na ponte. Já não está passando mais, viu pessoal, por cima da balsa. Agora está funcionando já ali, os carros estão passando já por cima da ponte, tá? E é o que nós vamos mostrar para você que nos acompanha aqui nesse vídeo. Estamos nos aproximando aqui da ponte. Aquela ponte que nós mostramos no vídeo passado, ela já foi, já teve o, as cabeceiras aqui já foram asfaltadas. Vamos mostrar para vocês agora aqui, ó. Está confuso aqui pessoal, ó, está confuso porque tem os cones, né? E as pessoas não sabem se é pela balsa ou se é pela ponte. É pela ponte. Ó, aqui já é o asfalto novo, aquele trecho que nós mostramos para você. É, aquele trecho na cabeceira da ponte, as máquinas trabalhando, enfim, já está asfaltado aqui a cabeceira da ponte. A ponte foi elevada, né? Ó, está vendo? Ó, vamos começar a passar agora em cima da ponte. Está aqui, ó. Antes estava passando por cima daquela balsa, lembra? Que estava ancorada ali no rio, aquele transtorno todo. Agora não, então, a travessia desse trecho aqui em obras, ela já está bem adiantada, né? Você consegue fazer esse percurso aqui em menos tempo. E aqui na frente estão trabalhando, ó, os rolos aqui, ó. Os rolos estão trabalhando aqui, que a pavimentação asfáltica está acontecendo dia e noite aqui, ó. Então, logo, logo, esta obra será concluída e entregue e, certamente, você vai acompanhar pelo site.doabunan. Para você que tem o hábito aí de acompanhar as nossas publicações, o pessoal está encerrando ali as atividades, ó. Com a acabadora de asfalto, dando os detox finais para encerrar o expediente por hoje. E falta apenas esse trecho aqui que nós estamos atravessando. Vocês notarão que é um trecho muito pequeno e falta apenas a pavimentação asfáltica. Eu acredito que esse trecho aqui, ele vai dar aproximadamente um quilômetro até a cabeceira da ponte, que já está pavimentada, né? A cabeceira da ponte já está pavimentada. Então, é pouca coisa, considerando o grande volume de trabalho que tinha aqui quando essa obra teve início. Um trecho muito grande, um trecho de quase 22 quilômetros de extensão. Vários pontos em obras. E hoje, falta bem pouca coisa aqui para ser feito. E definitivamente, desativar o pareciga ali, que acaba sendo um transtorno para os motoristas que precisam seguir viagem. Mas é uma obra necessária, porque essa obra aqui, ela vai evitar que, em uma eventual cheia do Rio Madeira, uma cheia histórica, como a que aconteceu em 2014, municípios venham a ficar isolados, como aconteceu lá em 2014, né? Municípios como Nova Mamoré, Guajaramirim, a própria região da Ponta do Abunã e o estado do Acre inteiro. Olha aqui, ó. Esse trecho aqui já está pavimentado. Viram que é um trecho bem pequeno que está em obras hoje? Daqui para frente, está tudo pronto, faltando apenas a sinalização horizontal. Gente, esse trecho onde nós estamos passando, em 2014, esse trecho ficou completamente submerso por uma lâmina d'água de aproximadamente um metro, em cima do asfalto, tá? Eu falo isso em cima do asfalto. Eu falo porque eu passei aqui, eu cruzei esse trecho do tempo da alagação, né? Cruzei esse trecho aqui em cima de uma carreta, dentro de uma carreta. E era horrível, era um extremamente perigoso, muito sinistro de atravessar. Essa curva aqui não tinha noção de onde era o asfalto. Então, tinha que ter bastante conhecimento e muita coragem. E foi isso que aconteceu. Pela coragem dos guerreiros, dos caminhoneiros, não houve um desabastecimento total dessa região, desses municípios citados e do estado do Acre inteiro, que depende desse acesso pela rodovia 364. Ó, desse lado já tem a defensa metálica implantada, ó. Faltando implantar apenas do lado direito do seu vídeo. Aqui a defensa está implantada do lado direito do seu vídeo, faltando ser colocada do lado esquerdo. Mas no próximo trecho, que eu vou explicar pra vocês, né, sobre essas defensas, haverá ela implantada já nos dois lados da rodovia. Faltando apenas a sinalização horizontal. Olha, tá vendo ali à frente, olha, já dá pra conseguir visualizar que tem mais, mais um trecho, onde as defensas estão sendo implantadas, ó. Aqui nesse ponto, tá vendo, as defensas estão dos dois lados da rodovia. Essas defensas é devido o aterro, o corpo de aterro ser muito alto, por isso as normas exigem a implantação dessas defensas metálicas. É uma barreira de contenção lateral, né, caso o carro venha a perder o controle, o motorista venha a perder o controle do veículo, tem essa proteção lateral aqui, que é chamada de defensas metálicas. A BR-364, ela tem se destacado nesses dois últimos anos, principalmente, por conta do volume de obras que tem se realizado ao longo da BR-364. E quando eu falo BR-364, eu não falo apenas de Rondônia e Acre. Eu falo de Goiás ao Acre. Você, se você passar hoje, se você for viajar pela BR-364, de Goiás ao estado do Acre, você verá vários pontos da BR-364 passando por obras de reconstrução. estamos nos aproximando já do distrito de Abunã. Essa região aqui fica nessa área fronteiriça aqui dos territórios do distrito da antiga Mutum, né, de Mutum Paraná, distrito de Mutum Paraná, e o distrito de Abunã, ambos do município de Porto Velho. Olha, ali já é o final do Pari-Siga. Vamos ver como é que está a fila por aqui. Olha, o final do Pari-Siga aqui. E nós vamos seguindo viagem. Esses caminhões parados aqui, aguardando a vez de passar para seguir viagem rumo a Porto Velho, porque o nosso destino aqui é a ponta do Abunã. Nós estamos vindo da capital, sentido a ponta do Abunã, e esses veículos que estão parados aí e são veículos que seguem no sentido contrário ao nosso. Estão aqui aguardando a vez deles passarem, né. Daqui uma meia hora, 40 minutos, eles devem estar liberados para seguirem viagem. E é isso. Eu sou David Becker do site Ponta do Abunã, mostrando a realidade para você quando e onde acontece.